Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje estamos no segundo dia da nossa campanha de cinco dias de oração para você derrubar os seus gigantes e nós estamos nos espelhando em Davi, Davi enfrentou o gigante Golias, todos nós sabemos e muitas vezes parece que foi fácil, mas na verdade foi preciso que Davi tomasse as atitudes certas e muitas vezes nós também precisamos ter estratégias na nossa batalha espiritual, porque o inimigo ele vem com todas as forças e a Bíblia diz que mesmo o exército de Israel que tinha homens guerreiros valentes, todos eles se acovardaram diante daquele gigante, mas Davi foi o único que decidiu aceitar aquele desafio e você também precisa enfrentar os seus gigantes se você quiser vencê-los, tá bom? A Bíblia conta que quando Davi foi enfrentar Golias, ele foi num riacho e ele pegou cinco pedrinhas para colocar no seu alforja, ou seja, no seu estilingue pra lutar contra aquele gigante e nós podemos entender que essas cinco pedras podem ser as atitudes que nós precisamos tomar e a primeira atitude eu falei no vídeo anterior que é a coragem e a segunda atitude, a segunda pedra que nós devemos pegar pra enfrentar o gigante é a perseverança. É muito importante você perseverar, porque diante das lutas, meu irmão, se você desistir, você está decretando o seu fracasso, a sua derrota. Então, meu irmão, nós vamos ler a atitude que Davi teve e o que ele respondeu ao rei Saul quando ele ficou sabendo que Davi queria enfrentar o gigante. Olha o que está escrito. Teu servo pôde matar um leão e o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o senhor esteja com você. Glória a Deus. Meus irmãos, olha a declaração que Davi fez diante das pessoas que estavam à sua volta, que não estavam acreditando nele, porque se Davi fosse ouvir os seus irmãos e o rei Saul, Davi teria desistido, mas pelo contrário, ele declarou, ele disse o seguinte, se eu conseguir no passado matar um leão e matar um urso, Deus vai me fazer matar esse gigante também da mesma forma, porque se Deus foi comigo no passado, Deus é comigo hoje. Então Davi, ele perseverou, ele entendeu que ele não podia desistir, mesmo as pessoas não acreditando nele, mesmo parecendo que a derrota era certa na vida de Davi, Davi estava correndo risco de vida, porque com certeza aquele homem era mais forte que Davi, mas ele sabia, ele já tinha experiências com Deus do passado e é nesse momento que você deve se lembrar, das vitórias que Deus já te deu e perseverar e olhar pra frente, amém? E eu quero orar agora por você que está se sentindo desencorajado por causa dos problemas, das afrontas do inimigo. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos nossos irmãos, então meu irmão, você que está sendo acusado por algum pecado que você cometeu no passado, por alguma escolha errada que você fez, eu quero te encorajar a olhar pra Jesus, olhe pra cruz e confie que o Senhor é fiel para te perdoar, ele é fiel e justo para pagar toda a sua culpa, todos os seus pecados e o diabo não pode mais ficar te acusando e jogando na sua cara aquilo que o sangue de Jesus já pagou e já perdoou, amém? Então se você puder, eu quero orar por você agora, vamos unir a nossa fé, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, nós nos colocamos agora na tua presença para pedir que o Senhor nos ajude a permanecer fiel até o fim, meu pai. Quantas pessoas, meu Deus, tem tentado nos desencorajar, o próprio diabo tem tentado lançar mentiras, lançar acusações contra nós, Senhor, dizendo que não somos perdoados, dizendo que não somos amados por ti, ó Deus, mas tudo isso é mentira. Senhor, quantas vezes, pai, pensamos em desistir, mas o Senhor é por nós e o Senhor, meu pai, eu creio, está nos perdoando agora, está nos revestindo de força, de poder, de autoridade, porque não é na nossa força, mas é no nome de Jesus que nós somos perdoados e somos salvos. Por isso te pedimos, meu pai, que o Senhor nos fortaleça, porque nós não vamos desistir agora. Quantas vitórias o Senhor já nos deu no passado, meu pai, e eu sei que nada é difícil pro senhor, nada é impossível para ti, ó Deus, e eu creio que esse gigante que está diante de nós hoje, ele vai cair em nome de Jesus, nós declaramos que a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, em nome de Jesus, que eu oro e já te agradeço, amém, glória a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz por essa campanha e eu espero que você também tenha sido abençoado, então se você puder, já deixa um comentário aqui abaixo pra eu ver o que que você tá achando dessa campanha e eu te espero amanhã, hein? As três horas da tarde, nós vamos permanecer aqui buscando a Deus, e meditando aqui em primeiro Samuel, capítulo dezessete, onde vemos a vitória que Davi teve sobre o gigante, amém? Deus te abençoe e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto